Esta epidemia, na minha opinião, vai ser menor e com muito menos dano para a população que é a epidemia do H1N1, por exemplo. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na hora de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvios no tocante ao coronavírus. No H1N1 nós não fechamos um restaurante. Estava falando do presidente Lula, era governo dele. Ninguém pregou a quarentena e foi muito mais grave e matou muito mais gente porque o coronavírus vai matar. Aí no Brasil se atinge o pico no máximo em duas semanas, até menos, até menos. O pico da nossa epidemia vai ser em abril, provavelmente na terceira semana de abril e termina no final de maio. Nós vamos entrar junho já praticamente sem epidemia no Brasil. A curva está seguindo a curva normal, são sete semanas, oito semanas e dali para baixo ela diminui. Nós vamos terminar essa epidemia no início de junho. Ok, deputado. O novo coronavírus não pode sofrer mutação e recontaminar a mesma pessoa? Não, isso não existe em epidemia, num período curto de epidemia não tem esse problema. Pode ter um vírus, pode ser um pouquinho diferente um do outro e tal, mas não tem. Esse risco não acontece, senão as epidemias não acabavam nunca. E a vacina? As epidemias acabam em 14 semanas. Ela começa e termina. Em junho não vai ter mais epidemia. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, estão aumentando um pouco por causa do frio, mas em duas, três semanas começam a baixar também. A epidemia está indo para o fim. E ele vai terminar sem a vacina. Não vai ter uma onda, não é a segunda onda de vírus que não vai ter. Agora inventaram que no Amazonas ia ter um novo surto, uma segunda onda. Tudo é bobagem, não vai ter. Tudo, a tendência ainda é menos. E cada vez você tem menos mortes, mais contágio e menos mortes. A pandemia realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. É bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. E o surto epidêmico termina. Então nós estamos diante de uma desinformação, não me parece proposital, mas ela cumpre o objetivo de assustar as pessoas. E parecer que nós estamos dependendo da vacina para terminar essa pandemia. Não é verdade.